Salve pessoal, Victor falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que é pra mostrar detalhes do lançamento da JBC, que é Alice in Borderlands. Sim, vou mostrar pra vocês com detalhes, vou mostrar como que está essa edição e como vocês sabem, mais tarde sai a review, tá? Então assistam, tem algumas coisas pra falar sobre esse mangá, principalmente a qualidade dele, que só de olhar assim dá pra ver que... Olha, vamos lá. Mas antes de começar o vídeo, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais, links estão na descrição. Também virem membro R$ 4,99, você vai ter várias vantagens como só até o outro final de mês, grupos que dizem no WhatsApp, vídeos antecipados. R$ 4,99 clicando aqui embaixo, seja membro ou então virando membro Pix, me chamando no Instagram do canal. Também tem a loja Mundos Infinites, tá com essa promoção incrível, é o último dia dela, aproveitem descontos progressivos, comprem hoje que é o dia limite e é um desconto bem legal. Então, entrega rápida, embalagem perfeita, link de cupons. E se fizer alguma compra, use o mesmo link que vai ajudar bastante, tá bom? Também tem o link da Amazon, se for fazer alguma compra na Amazon, use o link do canal que está na descrição. E também, eu tô deixando o Instagram do canal passando aí, sigam o canal, logo, logo vou lançar uma promoção pra vocês lá no Instagram. Então, aproveitem para seguir o canal também, ok? Link na descrição também. Dito tudo, bora lá que eu vou trocar de câmera e vou mostrar pra vocês como que está essa edição de Alice in Borderland. Que eu tenho algumas coisas pra falar, gente. Ó, vocês sabem que eu sou sincero, então, vamos lá, quero falar um pouquinho sobre esse mangá com vocês. Então, pessoal, vamos ver agora como que ficou a qualidade do mangá em si, tá? Alice in Borderland tá aqui na minha mão. Bom, pode ver que a capa, eu não gostei tanto, eu não achei a capa tão bonita assim, esses cinza aqui nas laterais, com esse número. Era pra simular uma casa de baralho, né? Mas eu não achei ela tão bonita assim. Mas é um gosto pessoal, muita gente vai achar ela bonita, não tem problema nenhum, né? Bom, aqui a gente pode ver que tem o nome do autor, Raro Aço. Aí tem o volume 1 aqui, como se fosse um naipe de baralho. Aí tem aqui o personagem principal. Alice in Borderland, pode ver que é uma cidade e o símbolo da JBC aqui, né? A lombada é uma lombada também. A lombada eu achei até que bonitinha, tá? Mas, sei lá. Ó, número 1, volume 1, Alice in Borderland, o nome do autor e de novo aqui, JBC, né? E a parte de trás também é a mesma coisa. Nós temos aqui um cara com máscara de carvalho e uma metalhadora, né, na mão. Alice in Borderland. Aqui nós temos uma sinopse, só que essa sinopse, meu, a sinopse tá com as letras em cinza numa foto, né, numa imagem de uma cidade. Isso aqui não dá nem pra ler direito, sinceramente, tá bem complicado ler, que até por uma divisão ser difícil, mas é uma opção que eles fizeram, né? JBC e aqui está o código de barra do mangá. Esse mangá, ele é recomendado para maiores de 18 anos, tá? Porque ele contém violência e tudo mais. E o tamanho dele é 13 por 2 por 20, então ele é um pouco, acho que é um pouco menor do que um tanko, se eu estiver enganado, tá? Mas está aqui o material em si. Abrindo ele, vai vir um problema. Uma que essa capa, ela fica, se você deixar muito tempo, ela fica levantada toda. Eu tive que amassar a capa para ela poder voltar ao normal. Ó, pode ver que essa primeira página aqui está grudada aqui. Nem vou fazer muita força, porque é capaz de soltar. Tá? Ó, o papel é o pólen natural. Vamos lá. Eu gosto desse papel, eu estava gostando mais. Só que eu fui ver depois, que talvez tenha um problema esse pólen natural no futuro. Porque como ele é muito amarelado, talvez ele pode estragar mais rápido. Eu não sei, tá? Eu não sei. Eu vou ver, tá? Depois vou dar uma pesquisada melhor para saber como que funciona esse papel aqui. Só que ele é bem amarelado. E se a gravatura não estiver boa do mangá, vai dar problema, tá? Aí a imagem, os desenhos, fica meio estranho, né? Ó, pode ver que tem... Quem leu o mangá sabe o que significa essas luzes aqui, indo nessa cidade. Então, ok. Aqui, vamos lá. Primeira coisa, o Sumário. O Sumário, o primeiro volume, tem nove capítulos. Tá? Então, são mais de 300 páginas esse mangá. Porque ele é 2 em 1. Originalmente, saiu 18 volumes dele no Japão. Porém, ele vai ser nove aqui no Brasil. Porque como é um 2 em 1, pela metade serão nove volumes. Um dos maiores problemas dos mangás da JBC ultimamente. É isso daqui, ó. Tá vendo? Pode ver que está rachando aqui. Tá soltando a página do índice. Eu não sei por que acontece isso. Provavelmente, quem fez aqui foi a Core Print, tá? Porque, pelo que eu sei, muitos mangás da JBC é pela Core Print. Então, esses daqui, não dá pra saber se é pela Core Print ou não. Mas, eu estou deduzindo que seja. Né? Porque a JBC não tem a mínima coisa de colocar qual que é a gráfica. Eu não sei por que eles não colocam as gráficas. Tem medo de colocar gráfica aqui? Pra saber qual que é? Eu não sei por que não coloca. Porém, ele coloca a pipoca aqui e coloca. Aí, a bonitona da JBC, ela não pode colocar. Vai entender, né? Mas, ó. Pode ver que está soltando aqui, ó. Aí, aqui está a primeira página. Não tem página colorida. Não tem nada. Não veio brinde. Não veio absolutamente nada, tá? É só o mangá puro em si. Ó. O que que eu disse? Olha como que é a cor preta no papel pólen. Se a gramatura não for boa, fica meio estranho, tá, gente? Porque esse papel é muito amarelado. Aí, pode ficar um pouquinho estranho, ó. Tá vendo? Aí, aqui começa a história, né? Com esse problema que eu acho ridículo. Aí, a gente vai mudando aqui, ó. Aí, começa aqui o primeiro capítulo, ó. No capítulo 1. Alice in Borderland. Aí, vai mudando. E vai aparecendo aqui, ó. Você está vendo? Aí, é complicado. Aí, começa aqui. Aí, vai passando aqui cada volume, tá? Lembrando que é o papel pólen natural 70 gramas. Ó. Pode ver que ele passa. Ele passa bem. É um pouquinho duro no meio, mas tem que fazer uma forcinha para poder ler tudo, né? Aí, de novo, aqui, ó. A página de trás, né? Que é para avisar que você está lendo o lado errado. E aqui, tem outra foto, aquelas luzes. Talvez uma review ou fora o que signifique, tá? Eu não sei, porque eu não quero dar spoiler para vocês. Ele é colado, ó. Ele é colado. Está bem colado, tá, gente? E olha como que a capa já fica aqui, ó. É isso que eu estou te falando. Ela consegue ficar bem mais ainda. Mas, aqui, está o material em si, tá? Pode ver. Ele passa bem, tá? Deixa eu focar aqui para vocês, ó. Ele está passando bem, mas ele ainda fica duro. Pode ver que ele não desce tudo. Olha, gente. Eu vou ser bem sincero com vocês, tá bom? Eu sei que esse mangá é um 2 em 1. Eu sei que ele está mais barato do que se, por acaso, fosse lançado um Tanko. Porque aí, o Tanko da JTBC provavelmente ia ser uns R$38,00, R$40,00 cada volume desse. Mas, o valor de capa dele é R$54,90. Só que eu acho que a JTBC, ela poderia começar a fazer um trabalho um pouquinho melhor. Tá? A história, eu vou falar na história para vocês mais tarde o que eu achei da história. Mas, a qualidade do mangá, ela é de ok para baixo. E ele custa R$54,90. Porque é 2 Tanko em 1. E eu não consigo entender como que a JTBC consegue fazer vários materiais duvidosos. Principalmente nesse quesito. Meu, a gente... Os mangás estão ficando caros. Mangás estão caros, querendo ou não. Só que as editoras precisam começar a pelo menos ter uma qualidade boa no mangá. Precisa pegar os mangás e fazer uma qualidade ok. Uma qualidade melhor. A qualidade desse mangá está vindo muito ruim. Sabe? E esse mangá custa R$54,90. Eu sempre vou bater nessa tecla. Não veio brinde. Não veio uma capa. Já não veio absolutamente nada. A JTBC, ela está nem aí para os consumidores. Vamos falar a verdade, né? Não é só pela Alice in Borda. É por causa de outros mangás também. Tem mangás muito piores do que o Alice. Eu elogio a JTBC pelas impressões que ela está fazendo. Eu acho muito legal a JTBC trazer muitas impressões. Só que o mangá tão inspirado como a Alice in Borda, não podia ter vindo um material um pouquinho melhor. Poderia ter vindo um material um pouquinho melhor. Eu não estou falando que está péssimo no mangá. Só que está ok para baixo. E isso daqui, essa capa cartão que fica envergando. Isso daqui de página vai ficar saindo. Meu, isso daqui é uma vergonha para o mangá. Desse preço. Sabe? Então, essa daqui é a qualidade do mangá. Esse papel pólen muito amarelado. Eu não sei o que vai acontecer no futuro dele. Eu não sei como vai ser. Pode ver que isso daqui fica no saquinho. Está ondulado já. Olha isso daqui. Bom. R$54,90 esse mangá, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do material? Vocês compraram? O que vocês acharam da qualidade do material em si? Comenta aqui embaixo. Que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse material. Tá bom? Mais tarde à noite vai sair, tá? A review para vocês. Que eu vou falar o que eu achei. Mas, ó. Sei lá. O material não está agradando muito. Tá bom? Mas comenta aqui embaixo. Tá bom? Está passando um dos membros para quem agradeço bastante. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Valeu e... Fui.